...e um tempo de exposição específica da erva na infusão para obtermos o melhor resultado. Vai-me preparando aí algumas infusões. Quem é que quer beber uma ou outra infusão, por exemplo? O que é que vais fazer? Olha, vou-te fazer um lote reserva de hortelã-pimenta. Muito bem. De hortelã-vulgar. Portanto, uma infusão de hortelã-vulgar reserva. Portanto, temos uma água boa, temos uma temperatura ideal. A temperatura para... No caso de hortelã-vulgar são 80 graus. E depois vamos usar uma quantidade certa. Já agora são cerca de 3 gramas por litro para tirarmos partido, para dar prazer. Porque nós queremos que lá em casa as pessoas se esqueçam. As 3 gramas é capaz de ser complicado para as pessoas perceberem. Não é, olha, são duas colheres de sopa rasas. Ah, pronto. Neste caso, como este bolo tem um litro e meio, eu vou pôr três. Pronto. Está bem? Muito bem. Colocamos num bolo, nós usamos estes boulos fantásticos da Tescoma, que estão à venda. É só publicidade. Depois pagas esses anúncios. Não, não, não. Mas esse é muito bonito, esse bolo. E é prático. Estás a ver, os boulos têm no seu interior este filtro. Pois, esse dispositivo. E depois vertemos a água no interior. A água está a 80? Está a 80 graus. E depois quanto tempo é que deixamos repousar? E depois seguimos as instruções do produto, neste caso, são cerca de 5 minutos. Pronto. Pronto. Há infusões que necessitam de menos tempo ou de mais tempo, não é? Exatamente. Consumente a planta. Porquê? Porque as plantas têm paredes solares que oferecem mais ou menos resistência à água quente. E essa resistência leva a que o tempo de exposição à água quente, que é aquilo que vai extrair os sabores, seja maior. Às vezes a acumulação de um pouco de pó na infusão não faz mal. É bom, as pessoas podem consumir, não há qualquer problema. No caso das saquetas, o tempo de infusão pode ser menor. Também temos que seguir as instruções. E as pessoas devem, no final, remover a saqueta. Podemos, para agilizar o processo, levantá-la e pousá-la, vejo que já vai mudando de cor. Esta é de erva príncipe, é espetacular. Sim, sim, por acaso eu tenho muito de monje de ir, mas os meus quentes comem-na toda. E depois, no final, pode ser posta na compostagem. Isto não tem que ir para o lixo, pode ser compostado, está bem? Todos os materiais aqui podem ser compostados. Ali temos erva príncipe e o outro também é erva príncipe. A outra é hortelé vulgar. Não, isso é hortelã. Portanto, a outra chave também é erva príncipe. Esta é erva príncipe. Mas aqui, a nível das reservas, por exemplo, tens outras... Nós declaramos quatro reservas. Tomilho limão. O tomilho limão, o príncipe e a hortelé vulgar. E aqui nas saquetas temos ervas que nunca foram colocadas em saquetas em Portugal, como o tomilho bela-luz, que é uma planta exclusiva a cada Península Ibérica, o tomilho limão. Enfim, temos aqui uma série de ervas clássicas. Cada uma delas tem 20 unidades. E uma coisa que nos deu muito prazer foi desenhar o ecossistema que compõe a nossa quinta, porque fazemos agricultura biológica... No Cantinho das Aromáticas. No Cantinho das Aromáticas. Em Gaia. Que é um ecossistema muito complexo. Que devem visitar, em síndrome da Gaia ou Porto, devem realmente visitar o Cantinho das Aromáticas. E aqui, este charro tem o quê? E este é tomilho-limão. Vamos provar. Eu vou provar também. Já está feito, está pronta. Este intestante não é ficante. Alguém quer provar uma infusão de tomilho-limão? E com açúcar ou sem açúcar? Sem açúcar. Queres que eu possa ir servindo? Ah, uma coisa importante, não pôr açúcar... Quando a matéria-prima é de boa qualidade, já tem os açúcares, não precisamos de adicionar mais açúcares também. É maravilhosa esta infusão e não necessita de açúcar. Aliás, eu não ponho açúcar em nada do que seja chá, infusão ou café. Tem um toque elegante, fino, tem um fim de boca, persistente. E fica, não, deixa-te estar, Joaninha, que é para não levar a pena. Ou então, quem é que é? E a persistência. Estás magoada, Joana? Está, tem uma tendinite. São umas dores terríveis. Bebe um chá que isso passa-te. Isto é tomilho ou... Tomilho e limão. Tomilho e limão. Mais alguém? Sabes? O que é que acha? Isto está a boa temperatura, podem provar. E não é necessário realmente... Eu insisto, o objetivo das infusões, quando fazemos lotes reserva, não é tirar partido das propriedades medicinais. É dar prazer. Mas fica aqui o aroma do limão. Tem um fim de boca fino. E muito, muito agradável. Não tem a distringência clássica das ervas que são colhidas com partes mais linhosas. Sejam sinceras connosco, estão a gostar ou não. Mais alguém quer? Pronto, este também é tomilho e limão. Já chega tomilho e limão, vamos só ver... Já agora deixa-me só servir aquele que tu ali tens, que é... Hortelã vulgar. Sim. Vamos, não estará-te provavelmente ainda... Mas aquele outro que fizeste há bocadinho. Ah, o príncipe. É o príncipe. Este é o príncipe. Vamos levar. Já agora tiramos aqui isto. Eu penso que aqui... Erva príncipe, para alguém queira? Para as melhores tomas, não é? Sim. Erva príncipe. Mas dá prazer. Isto é que é o mais importante. Pronto. Hã? Pode, pode, claro. Não, isto é tomilho e limão. Tomilho e limão. É uma planta mesmo. É uma planta mesmo, tomilho e limão. Tomilho e limão. Sim. Mas tem tomilho... Não, mas a senhora tem tomilho. Isto é uma variedade do tomilho, não é? É. Tomilho e limão é uma variedade do tomilho. E que, aliás, o chefe Hernando Hermida usa muito na culinária. Também pode ser usado na culinária. O que é que nós queremos com isto? Queremos vulgarizar o consumo de infusões. Porque as pessoas hoje em dia só tomam infusões quando está frio ou quando se sentem doentes. E nós queremos que dê prazer. Não se esqueçam que nós tomamos em Portugal uma infusão, que é o café. A maior parte das pessoas se esquece que o café é uma infusão. É uma infusão da planta do café. Esta precisava de um bocadinho mais tempo. Pois, não fez os 5 minutos. Exatamente. De qualquer maneira já tem ali um toque fino da hortelã. E nós podemos... É uma forma até de emagrecer, de consumir mais água. E tem que dar prazer. Quando tu bebes uma gafa de vinho, queres lá saber dos taninos que estão lá dentro. Tu queres é o prazer que ela te dá. E nós queremos transmitir isso com este trabalho de investigação às pessoas. Não tem que beber infusões só para concentradas nas propriedades medicinais, mas acima de tudo pelo prazer e que podem tirar ao fazê-lo com regularidade. Tu aqui também alindaste a nossa cozinha, o nosso cenário com algumas...